Pronto, vamos lá Vejam só Nós começamos a estudar, tá certo? As operações com os números racionais Onde, preste atenção Onde nós vimos o que? As operações com os números racionais Na forma decimal, não foi isso? A gente finalizou ontem Então agora vamos ver ainda As operações com os números racionais Sendo que agora na forma de extração Tá bom? Então esse conteúdo Ele se encontra aí no livro de vocês, volume 4 Entre as páginas 18 e 28 Então, pra essa aula Por enquanto, eu não quero que vocês peguem o livro Apenas prestem atenção Então, antes de iniciarmos Com as operações com as frações Eu vou relembrar vocês Simplificação de fração Porque ele é bastante importante Para se aprender as operações com frações Então aí, ó Simplificar a fração é reduzir essa fração O máximo possível Até se chegar a uma fração Que nós chamamos de fração irredutível No qual não dá mais para simplificar Então, ó Se o divisor é menor possível A divisão fica mais fácil Então é melhor simplificar a fração Quando temos a fração Quando numeradores e denominadores grandes O melhor a fazer São simplificados Mas como? Então observe que eu tenho uma fração aí 16 e 24 avos Nós estudamos já Todo o conceito sobre frações 16 e 24 avos Então, pra simplificar essa fração Eu teria que encontrar um número Que desse para dividir os dois termos ao mesmo tempo Tanto o numerador Quanto o denominador Nesse caso Eu simplifiquei os dois termos por Dois Na verdade Quer falar alguma coisa, Natália? Já estudou Já estudou Aí, veja só Eu coloquei dois Então, 16 dividido por dois Oito 24 dividido por dois Dois Eu poderia também simplificar de uma outra forma Eu poderia simplificar por quatro Dividir os dois termos por quatro 16 dividido por quatro Quatro 24 dividido por quatro Seis Então aí Na primeira simplificação Eu obtive oito e doze avos Na segunda Quatro Seis Então, nesse caso aí Nenhuma das duas ainda é irredutível Por quê? Porque todos os dois Ainda dá para simplificar Tá certo? Então Quando eu vou simplificar uma fração É encontrar um número Que dê para dividir os dois ao mesmo tempo Não adianta dividir o numerador E não dividir o denominador Tem que dividir os dois termos ao mesmo tempo Então, ó Basta escolher o número Dividir o numerador e o denominador Ao mesmo tempo Quanto menor a fração Melhor a simplificação Então, observem aqui, ó Se não temos como simplificar mais a fração Ou não conseguimos simplificá-la de início Então, nós temos uma fração Irredutível Que não pode mais simplificar Então, eu peguei a mesma fração aí, ó Dezesseis e vinte e quatro avos Simplifiquei os dois termos por quatro Dezesseis dividido por quatro Quatro Vinte e quatro Dividido por quatro Seis Quatro sextos Mas quatro sextos Já é irredutível? Ou existe algum número Que dá para dividir os dois termos ao mesmo tempo? Tem Número dois, não é isso? Então Quatro Dividido por dois Dois Seis dividido por dois Três Dois terços Ainda existe algum número Que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Esse número tem que ser maior do que um Tem? Então, nesse caso aí Nós dizemos que dois terços É uma fração Irredutível Porque não existe mais nenhum número Maior do que um Que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo Então, o que é que acontece? Como eu falei no início Existem algumas frações Em que vocês vão precisar Simplificar Mas existem outras Que elas já são irredutíveis Não tem como vocês simplificarem Que é o caso de sete e quinze avos Não existe nenhum número Maior do que um Que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo Sete e quinze avos Já é uma fração irredutível Tá certo? Então nós temos aí Dois terços E sete e quinze avos Oi? Tem o que? Uma Ok? Então vamos agora A extensão Vamos agora para as operações Aritméticas Com frações Veremos primeiramente A adição Tá bom? Por incrível que pareça Nas operações com frações Vocês acreditam que o mais fácil É a multiplicação e a divisão? É mais fácil Não é que a adição e a subtração Seja difícil não Ela faz mais faltas Entendeu? Quando os denominadores são diferentes Mas a multiplicação e a divisão Elas são as mais fáceis Aí tem assim Eu comecei Com um exemplo Que diz assim Carlos comprou uma barra de chocolate E comeu dois pedaços Maria comprou uma barra de chocolate Igual a de Carlos Mas ela só comeu um pedaço Eles decidiram juntar as duas barras Quantos pedaços eles têm E quantas frações eles têm Então vejam que tem aí As barras de chocolate de Carlos E de Maria Vejam que as duas Elas estão divididas em seis pedaços Onde Carlos comeu dois pedaços E Maria comeu apenas um pedaço Certo? Então Carlos vai ter quatro sextos da barra de chocolate Porque a barra de chocolate Estava sendo dividida em quatro partes Se ele comeu dois pedaços Ele ficou com quatro Não é isso? Quatro de seis Porque a barra de chocolate Estava sendo dividida em seis partes E Maria Maria comeu só apenas um pedaço Então a fração que irá representar O que sobrou pra Maria É cinco sextos Porque dos seis pedaços Ela comeu apenas um Então Maria tem cinco sextos Da barra de chocolate Mas vocês lembram no início Que eles iriam juntar O que sobrou de cada um? Então Se eu junto os quatro pedaços de Carlos Com os cinco pedaços de Maria Então eu vou ter um total de nove pedaços Isso juntando os pedaços Agora vamos juntar as frações? Tá certo? Então Quatro sextos Foi a fração que sobrou de Carlos E cinco sextos Foi a fração que sobrou de Maria Então o que é que acontece nisso aqui? Quando eu tenho a adição Entre duas frações Onde os denominadores são iguais Vai manter esse denominador seis E vai somar os numeradores Cinco É quatro mais cinco Então fica nove sextos Repete o denominador Tá bom? Aqui eu não estou simplificando não Mas dá pra perceber Que nove sextos Dá pra simplificar Qual seria o número Por três Que dá pra dividir os dois termos Ao mesmo tempo? Três Nove dividido por três Três dividido por três Então ficaria três e meio Nisso Já era uma irredutível Porque não tem mais como simplificar Tá bom? Então toda operação Que vocês fizerem Com frações Vocês tem que verificar Se o resultado final Dá pra simplificar Entendeu Natália? Agora eu vou passar Aí tem assim Quando os denominadores são iguais Basta somar os numeradores Pessoal que estão online Qualquer coisa Pode interferir Perguntar Tá bom? Oi? De hoje De segunda Não Não Não, mas isso aí é assunto de vocês No livro desse próximo capítulo Capítulo dois É porque vocês estão estranhando Porque vocês já estudaram isso aí Mas tá estudando de novo Entendeu? Ele é o capítulo dois Do livro de vocês É Sempre Olha Quando os denominadores são iguais Basta somar os numeradores Os denominadores Repete Então quatro sextos Mais cinco sextos Então repete O denominador seis Lembrando que o denominador É a parte de baixo De uma fração E soma os numeradores Quatro mais cinco Nove Nove sextos Oito décimos Mais dois décimos Então repete O denominador dez E vai somar Oito mais dois Dez Dez Décimos Perceba que dez décimos Daria pra eu simplificar Ou seja Se o numerador É igual ao denominador Então isso seria igual a Um Tá certo? Porque dez dividido por dez É igual a Um Agora Seis Nonos Mais oito nonos Denominadores iguais Mantenho o denominador nove E somo o numerador Seis Mais oito Quatorze Quatorze nonos Ok? Se tiverem dúvidas Só é perguntar Então Agora Prestem atenção Ainda com relação A adição Quando é Como é que eu faço Quando os denominadores São diferentes Nós iremos ver mais adiante Que com subtração Estou vendo adição Mas O que é feito Com adição É feito com subtração Só muda a operação Porque uma É soma Outra é diferença Mas O que é feito em um É feito no outro Então Quando os denominadores São diferentes Temos seguintes Regras a seguir Vejam Três quintos Mais um meio Quem são os denominadores? Cinco e dois Muito bem Cinco e dois São os denominadores Eles são iguais Ou diferentes? Diferentes Quando os denominadores São diferentes É necessário Reduzir ao mesmo Denominador Mas de que forma? Através do MMC Do mínimo múltiplo comum É onde Vocês vão ter que Relembrar esse conteúdo Então Primeiro Deve encontrar O mínimo múltiplo comum Dos denominadores Que foram quem? Cinco e Dois Então eu coloquei Cinco e dois Passei aí o traço vertical Tá certo? Então Cinco e dois O primeiro número Que eu tenho que verificar Se eles são divisíveis É o número dois Que é o primeiro número primo Cinco não é divisível por dois Mas o dois é divisível por dois Então cinco Eu repeti Dois dividido por dois Um Não é verdade? Então Pra esse aqui Isso já terminou Chegou ao quociente um Mas eu ainda tenho cinco Então Qual seria o próximo número Que eu deveria colocar aqui Tá certo? No divisor Pra dividir O cinco O próprio cinco Cinco dividido por cinco Um Cheguei aos quocientes Iguais a um Finalizei Vocês irão perceber Que aqui sempre estará na ordem Crescente E sempre serão números primos Que são aqueles números Que possuem apenas Dois dividores Que é um E ele mesmo Então Para saber o MMC De cinco De dois Basta efetuar aí Essa multiplicação Dois vezes cinco Então O MMC De cinco De dois Foi Dez Agora é onde vocês Devem prestar mais atenção Vejam O valor do MMC Dez Irá substituir Os denominadores antigos Que eram Cinco e dois Então O que foi que eu fiz aí? Vejam Passei o traço Horizontal Coloquei o denominador Cinco Mais o traço Horizontal Denominador Dois Igual Esse denominador Que era cinco Ele passará a ser Dez Esse denominador Que era dois Passará a ser Dez Então vai ficar como agora? Então ó Para encontrar O numerador Temos que dividir O MMC Pelo antigo denominador E multiplicar Pelo antigo numerador Como assim? Deveriam fazer o seguinte Dez É o denominador novo Quem era o anterior? Cinco Não é isso? De denominador Novo É o dez O antigo É o cinco Estou falando da primeira fração Tá certo? Depois a gente fala da segunda fração Então Primeira coisa que vocês Deveriam fazer é o que? Dez Dividido por Cinco Divide O novo denominador Pelo denominador anterior Dez Dividido por cinco Coloquei aqui embaixo Dez Dividido por cinco Dois Esse dois Você vai multiplicar Pelo numerador Três Então Dois Vezes três Por isso que aqui foi Seis Entenderam o que eu estou dizendo? Mas Prestem atenção Vou explicar de novo Olha Vejam agora a segunda fração Quem é a segunda fração? Antiga Um Meio Então Dez Dividido por Dois Tá certo? Conta dez Dividido por dois Cinco Multiplico por Um Cinco Mais um Então Então é isso que a gente vai fazer Então eu vou explicar de novo Que foi o que eu fiz aqui Presta atenção aí Dez É o denominador novo Dividido por cinco Dá dois Dois vezes três Ou seja Divide pelo de baixo Multiplica o resultado pelo de cima Dez Isso Isso Dez Dividido por cinco Dois Dois vezes três Seis Mais A mesma coisa Faz com a segunda fração Dez Dividido por dois Cinco 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 Ok O pessoal de casa também Então Perceberam que agora Eu tenho Denominadores iguais Vejam Por fim Soma seis novos numeradores Repetindo o denominador Ou seja Eu tinha três quintos Mais um meio Que eu transformei Tá certo? Em seis décimos Mais cinco décimos Não foi isso que deu aqui? Não foi isso? Então agora Os denominadores são iguais Agora São iguais Então Quando os denominadores são iguais A gente não mantém o denominador E soma o numerador Não é isso? Eu mantive o dez E somei Seis mais cinco Então ficou onze décimos Então Por isso que eu digo Que a adição Não é que seja mais difícil Ela é mais complexa Tem mais coisa pra se fazer Entendeu? Então a gente finaliza aí Onze décimos Do que a multiplicação E a divisão É muito mais coisa Ó Coloquei aí a subtração Tá bom? Então É a mesma coisa É bom que vocês relembram Novamente Então Quando os denominadores São diferentes Temos que seguir As mesmas regras da adição Então Três quintos Menos um meio Os denominadores São quem? São iguais ou diferentes? Então tem que tirar o m M Ser o mínimo Múltiplo Comum Então Coloquei aí novamente Cinco e dois Ah Pra sempre a cinco e dois Não Tá certo Eu só mudei aí Só a operação Pra vocês verem Que é o mesmo procedimento Mas podem ser outros Denominadores Então aí ó Cinco e dois Fazer o traço horizontal Vertical Desculpa Cinco Não dá pra dividir por dois Repete o cinco Dois dividido por dois Um Aí agora por cinco Não é isso Cinco dividido por cinco Um O um aqui Porque quando chega aos Cocientes de um Os cocientes de iguais a um Finalizou Dois vezes cinco Dez Não é isso Então agora O valor do MMC é dez Que irá substituir Os denominadores antigos Que eram cinco e dois Então eu coloquei aqui ó Tracinho cinco Menos tracinho dois Igual tracinho dez Menos tracinho dez Não multiplica Multiplica Olha Vejam que é o mesmo procedimento Eu só mudei a operação Então Para encontrar o numerador Temos que dividir o MMC Pelo Pelo antigo denominador E multiplicar Pelo antigo numerador Ou seja Dez dividido por cinco Dois vezes três Seis Não é isso Desculpa Eu tinha passado pra vocês não É Dez dividido por dois Cinco vezes um Então ficou aí ó Seis décimos Menos cinco Décimos Tá certo Então aí ó Por fim Soma-se Os novos numeradores Repetindo o denominador No caso subtrai Tá certo Então o denominador Ficou quem agora Não O denominador é quem Agora Dez Repete ele Aí faz Três Menos cinco Um décimo Que já é muito bem Ela é irredutível Não tem como simplificar Não existe nenhum número Maior do que um Que dê pra dividir Esses dois termos Ao mesmo tempo O mesmo foi aqui ó Quando eu tive Onze décimos Por acaso tem algum Número maior do que um Que dê pra dividir Os dois ao mesmo tempo Então Já é uma fração Irredutível Quando ela é uma Fração irredutível Nós dizemos que Eles são primos Entre si Por que são primos Entre si Porque o número Máximo que dá pra Dividir os dois Ao mesmo tempo É um Então quando o número Máximo que dá pra Dividir os dois Termos ao mesmo tempo É um Nós dizemos que Esses termos Eles são primos Entre si Tá certo? E agora Veremos quem? A multiplicação Pra multiplicação Eu trouxe o seguinte Exemplo Vem assim K Coralina Comprou um terreno Onde dois terços Dois terços É como Dois sobre Três Do terreno Foi construído A casa Apenas dois terços Do terreno Em um quinto Um sobre cinco Do restante Foi construído Um jardim E em quatro Quintos Quatro sobre cinco Uma piscina Em relação ao terreno Todo Quanto foi ocupado Pelo jardim E quanto foi ocupado Pela piscina Então Para resolver esse problema Nós iremos utilizar a multiplicação Nós iremos ver Então aí O que restou para o jardim Para a piscina Foi apenas um terço Quando repartimos uma fração Estamos multiplicando os espaços Vejam aí que esse espaço Ele foi repartido Então nós iremos multiplicar As frações que representam Cada um desses espaços Então temos aí Um picaral O que restou para o jardim Para a piscina Foi apenas um terço Quando repartimos uma fração Estamos multiplicando os espaços Tem aí Todo o terreno Onde ficará a casa O jardim E a piscina Então aí Como descobrir Qual parte caberá Ao jardim E qual caberá A piscina Então aí Basta multiplicar O que Restou para o jardim Pelo O pedaço Que o jardim Vai ocupar Então Na multiplicação Entre frações Nós multiplicamos Numerador por numerador E denominador por denominador E verificamos Se o resultado Dá para simplificar Então se eu tenho Por exemplo Um terço Vezes um quinto Eu vou multiplicar aqui Um vezes um Três vezes cinco Um quinze avos É irredutível Não dá para simplificar Tá certo? Acabou Um Quinze avos Por isso eu disse Que é mais fácil Que só é multiplicar Numerador por numerador Denominador por denominador Acabou-se Verifica se dá para simplificar Se não der Terminou Se der para simplificar Vocês precisam simplificar Certo? Se precisasse Você teria que encontrar Um número que desse Para dividir em dois termos Ao mesmo tempo Como a gente viu Logo no início A simplificação É Mas alguns precisam Certo? Então aí Basta multiplicar O que restou O que restou Para a piscina Pelo pedaço Que a piscina Vai ocupar Então numerador Vezes numerador E denominador Vezes denominador Um terço Vezes quatro Quinto Então Por que deu quatro Aí? O resultado Por que multiplicou Um vezes quatro Quatro Por que deu quinze? Três vezes cinco Quinze Então deu quatro Quinze avos Já é também Irredutível Não tem um número Que dê para dividir Esses dois termos Ao mesmo tempo Eles são primos Entre si Dúvidas? Só relembrar mesmo Porque vocês Já estudaram tudo isso E por fim Nós iremos ver aí As operações Aritméticas Envolvendo a Divisão entre Frações Tá bom? Então Vou começar Com o seguinte exemplo Joaquim Ele comprou Uma caixa Dividida em quatro partes Podemos ver aí A caixa Que está sendo Dividida em quatro Partes Para guardar Carrinhos de brinquedos Cada carrinho Tem um oitavo Do tamanho da caixa O tamanho dele É um oitavo Um sobre oito Então Quantos carrinhos De brinquedos Cabem em cada Parte da caixa? Então aí Vejam que a caixa Está sendo dividida Em quatro Partes E eu quero saber Quantos carrinhos Irá caber em cada Parte Tá bom? Então aí Como dividir um quarto Da caixa Pelo um oitavo Que é o tamanho Do carrinho De brinquedos Gente Prestem atenção Prestem atenção Eu tenho um quarto Dividido por um oitavo Então Na divisão entre Peslações Repete a primeira Fração E multiplica Pelo inverso Da segunda Fração Por exemplo Se eu tenho dois Terços Esqueçam esse exemplo Por enquanto Se eu tenho dois Terços Quem é o inverso De dois terços Três Três e meio Muito bem Natália Porque o inverso Se eu tenho dois terços O numerador é dois E o denominador é três Se eu quero o inverso O numerador Vira denominador E o denominador Vira numerador Dois terços O inverso é três e meio Então na divisão Entre frações Repete a primeira fração Que nesse caso É o quarto E vai multiplicar Pelo inverso Da segunda Então o inverso De um oitavo É oito sobre um Não é verdade? Então quando eu inverso A segunda fração Então a operação muda Ao invés de ficar a divisão Fica uma multiplicação Então fica assim Então solução Temos uma regra Repete a primeira fração Que é um quarto Está certo? Inverta a segunda fração Denominador vai para o lugar Do numerador E o numerador Vai para o lugar Do denominador Então veja o que Eu inverti a operação Era a divisão Ficou uma multiplicação Inverti a segunda fração O oito Que era denominador Ficou numerador O um Que era numerador Ficou denominador Então por cima Basta multiplicar Então na verdade A divisão Ela gera uma multiplicação Então vocês iriam fazer o que aí? Um vezes oito Oito Quatro vezes um Quatro Lembrando para vocês Por exemplo Se eu tenho Se eu tenho Dois Número dois Não tem denominador Quando o número Não apresenta Denominador Está oculto Quem é esse denominador? Quem é que lenda? Não Não existe fração Nem divisão Está certo? É um Com zero Não existe Com zero Está bom? Então se eu tenho dois Então o denominador Dele está oculto É um Se eu peço O inverso de dois Quem é o inverso de dois? Um meio Muito bem Um meio Então não esqueçam Se o número Não apresenta Denominador Está oculto É um Por exemplo Tenho aí Um quarto Vezes oito Sobre um Se eu colocasse Só oito Você teria que Lá Colocar Tracinho E um Porque todo número Que não apresenta Denominador Ele é Um Está certo? Então se fosse Um quarto Dividido por dois Vocês sabem que tem que repetir A primeira E tem que inverter a segunda Mas como é que eu vou inverter Se aqui só tem dois Mas tem que lembrar Que o denominador Dele está ali O aculto É um Aí ficaria Um quarto Dividido Por dois Ficaria Um quarto Vezes Um Meio Está certo? Então lembrem-se disso Então aí Um vezes oito Oito Quatro Vezes um Quatro Então aí Como saber Quanto a fração Resultante Que é o resultado Representa em questão De espaço Como são Basta dividir o numerador Pelo denominador Então vocês perceberam Que oito quartos Eles são múltiplos Entre si Porque oito Ele é divisível Por quatro Não é divisível Porque vai ter Alguns momentos Que vocês vão simplificar Existem três momentos Na verdade Existe um momento Que vai dar Para vocês simplificarem O numerador E o denominador Vai existir um número Que dê para dividir Esses dois termos Ao mesmo tempo Vai ter momentos Que já são irredutíveis Não tem como simplificar E vai ter momentos Que o numerador É múltiplo Do denominador Ou seja Eles são divisíveis Ou seja Oito Ele é divisível Por quatro Oito dividido Por quatro Dois Então Quantos espaços E quantas partes Eram divididas A caixa Quatro partes Então Estão Estão Estados Dois carrinhos De brinquedos Em cada parte Da caixa Então atenção Se não der para dividir Apenas simplifique A fração resultante Como eu falei para vocês Vocês vão fazer Uma operação Com frações Aí fizeram tudinho Seja ela da adição Subtração Multiplicação Ou divisão Chegaram ao resultado final Quando chega ao resultado final Verificar o que? Se dá para Dividir O numerador Pelo denominador A deu para dividir não Verifica se dá para simplificar Se não der para simplificar Então Termina ali mesmo Está certo? Como é nesse caso aí Se eu tenho oito quintos Oito Não dá para dividir por cinco Já descartei O processo da divisão Oito Quintos Não existe nenhum número máximo Que dê para dividir Esses dois termos Ao mesmo tempo Então não daria para simplificar Então terminaria aí mesmo Em oito quintos Porque nem dá para dividir O numerador Pelo denominador Nem dá para simplificar Porque essa fração Já é irreduciva Aí termina assim Tá bom? Então aí ó Em cada parte Cabe dois parrinhos De brinquedos Ok? Então eu quero que vocês anotem aí Essa atividade de casa Essa atividade de casa Tem muita? Tem Tem muita Mas é só para vocês Completarem Tá certo? Vocês irão lá Completar O que foi trabalhado Nessa aula Então Páginas Da 18 A 28 Essa gente Não vai dar tempo Para a gente fazer correção Vocês irão fazer Qualquer dúvida Tirem as dúvidas Porque eu vou fazer Só com vocês Desse capítulo Apenas aplicando O seu conhecimento Que será na próxima aula Tá bom? Então anotem aí Na agenda de vocês Atividade para casa Da página 18 A 28 Eu irei corretir Quando vocês Entregarem o livro Não terá correção Dessas páginas Apenas terá correção De aplicando O seu conhecimento Tá certo? Foi Tudo que a gente viu agora Foi Dessas páginas Da 18 A 28 Tio